Posso sentir seus anjos aqui Com os olhos da fé descendo do céu Para por nós lutar contra o mal E pra louvarmos ao Senhor Posso sentir seus anjos aqui Com os olhos da fé descendo do céu Para por nós lutar contra o mal E pra louvarmos ao Senhor Quando unirmos nossas vozes pra louvar O inimigo vai querer nos despeçar Clamamos a presença do Senhor Com seus anjos neste lugar Envia teus anjos Senhor Que nos guardem, nos governem Céus e terra a louvar Posso sentir seus anjos aqui Com os olhos da fé descendo do céu Para por nós lutar contra o mal E pra louvarmos ao Senhor E pra louvarmos ao Senhor Louvarmos ao Senhor Envia teus anjos Senhor Que nos guardem, nos governem Céus e terra a louvar Céus e terra a louvar E pra louvarmos ao Senhor E pra louvarmos ao Senhor Posso sentir seus anjos aqui Com os olhos da fé descendo do céu Para por nós lutar contra o mal E pra louvarmos ao Senhor E pra louvarmos ao Senhor